E no 394, Apoa Cristão, aleluia Quem sua mão no arado já pôs, constante precisa ser O sol declina e logo após vai escurecer Avante em Cristo pensando, em oração vigiando Com gozo e amor trabalhando pra o teu Senhor Não desanimes por ser tua cruz maior que a de teu irmão A mais pesada levou teu Jesus, te consome então A tua cruz vai levando, como Jesus vai doando Alegremente andando pra o lindo céu Se com saudade de Cristo Jesus, sofrendo as ações Não sufocando a mensagem da cruz, mas perseguindo o sol Vai seu amor proclamando, novas de paz se levando Aos que estão aguardando a salvação Quando enfim tu largares a cruz, Jesus te coroará Com santo gozo em glória e luz, te sonarás Esquecerás teus vidares, tribulações e pesares Quando no céu resultares perfeita Paz 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 Paz